Pra assistir todas as temporadas de House of the Dragon, A Casa do Dragão, é só você fazer esse procedimento. Fala aí pessoal, como vocês estão? Prazer, Ricardo Pimenta, trazendo mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre uma das melhores séries que eu já assisti, A Casa do Dragão, House of the Dragon. Como você queira chamar, cada um chama do jeito, né galera? Então, é uma série fantástica, basicamente uma série que é acontecimentos antes da Guerra dos Tronos. Não vou dar muito spoiler, mas é basicamente isso, e eu tô gostando pra caramba. E o intuito desse vídeo é te ensinar como assistir sem gastar, economizando. Depois se você quiser gastar, você gasta, mas eu vou te ensinar os procedimentos nesse vídeo, galera. Primeira coisa, dá pra você assistir a primeira temporada. Se já tiver saído, segundo, terceiro, também, esse procedimento é o mesmo. Você vai, primeira coisa, clicar no link da descrição, vai cair nessa página aqui. Nessa página vai aparecer o melhor da HBO Max, que tá com parceria com a UOL. Pra você que não sabe, a UOL é basicamente como se fosse uma Netflix, como se fosse um Amazon aqui do Brasil. É uma empresa que é responsável por streaming. Eles fizeram uma parceria com HBO e tá dando 30 dias pra você assistir sem gastar nada. Você não me ouviu errado, 30 dias, ok? Depois do período de teste, aí sim, você vai tá pagando, né, galera, um pouco a mais. Então, presta atenção no regulamento, lê tudo certinho. Eu tô trazendo a promoção pra vocês. E sete dias, né, sete, de UOL, ok? Sete dias de UOL e 30 dias de HBO Max, ok? Tem várias séries aqui que você também pode assistir. Não é somente A Casa do Dragão. Várias séries como The Last of Us. Tem um monte de série, cara, pra você assistir boa aí. Não vou ficar citando, não. Então, você vai clicar no experimento grátis aqui, em sete dias. Depois que você clicar, você vai ser direcionado pra essa página aqui, galera. Que vai tá te falando mais sobre o plano. Tá falando que você tem 19 canais ao vivo. Então, é muitos canais pra você assistir. Então, tem o Paramount, se não me engano. Tem Band. Tem um monte de canal, cara. Bom, não é só o HBO. É um combo, um pacote com várias coisas aqui. Você pode conferir. Warner, Sony, Lifetime e muito mais, ok? Então, só mulher, vai ficar feliz seu filho. Tem desenho. É quatro telas. Então, não se preocupe. Se você tá assistindo, tem outros stream aí que, ah, vamos supor, Sua mulher liga a televisão, o trem já bloqueia lá. Não, é quatro telas. Dá pra assistir você, sua esposa, seu filho. Dá pra assistir sua sogra. Dá pra assistir outra pessoa. Então, é quatro telas. Tem muitos stream aí que é uma tela, duas, três. Aqui não é quatro, cara. Então, você tem que levar isso em conta, ok? Então, você vai clicar aqui no Experimente. Depois, você clicar no Experimente, você vai cair nessa página aqui de cadastro. Nessa página de cadastro, você vai colocar seu nome, endereço, CEP. Vai colocar todos os seus dados dos cadastrais, né? E no final, eles vão solicitar um cartão de crédito. Porque se passar o período de teste e você, por exemplo, tiver que continuar utilizando, já é automático e já te cobra, ok? Você tem o período de teste. Se você continuou, aí já te cobra automático. Por isso, você coloca seu cartão de crédito. Então, você coloca, cadastra, finaliza e pode assistir. Pô, Ricardo, não tem o cartão de crédito? O que eu vou fazer? Galera, tô deixando links na descrição aí também com cartões de crédito que estão aprovando. Por exemplo, tô vendo se não tem um cartão. Ou foi negado por algum banco. Tem um monte que eu separei. E não é cartão ruim. É somente cartão com milhas, cashback, anuidade grátis. Então, é só cartão top. Se o seu cartão é ruim, aproveita a oportunidade e troca aí. Se você não tem cartão, solicita. Pô, Ricardo, já fui recusado. O não, você já tem. Vai que você tem que ter algum desses e é aprovado, ok? Porque o critério de cada banco é um. Então, eu separei vários bancos aí que dão benefícios. E são cartão como Itaú, tem cartão também Pão de Açúcar, tem cartão... Só cartão top. Você vai tentar e se você conseguir o cadastro, é lucro pra você. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, pelo menos um ou dois cartões, vai ser aprovado. Ok, galera? Pelo menos eu fui. Link tá na descrição. Só se você fazer esse procedimento, os links também do HBO tá aí. Ok, galera?